A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O empresário tapense Emerson Nunes foi destaque na edição de março da revista Bens e Serviços da Fecomércio do Rio Grande do Sul. Na matéria sobre o crescimento na procura de oficinas mecânicas devido à queda nas vendas de carros novos, o proprietário da mecânica Nunes e Conter, com uma década de existência, destacou a procura por oficinas mecânicas e o crescimento nas negociações com clientes. O mecânico afirmou ainda a necessidade de treinamento constante da sua equipe no setor e o investimento que faz a informação técnica dos colaboradores. A mecânica Nunes e Conter leva ainda as bandeiras Bosch Car Service, Marelli e Monroy, o que certifica a qualidade do serviço e do atendimento. E aí